E neste fim de semana, eleitores de 57 municípios do país vão às urnas mais uma vez para eleger os prefeitos. E tropas federais devem garantir a segurança do pleito em três cidades. A repórter Selma Dias tem os detalhes pra gente. Esse reforço na segurança foi uma resposta do TSE a pedidos feitos pelos tribunais regionais eleitorais de Manaus e de Fortaleza, com o aval também dos governos estaduais. Além dessas duas capitais, os homens das tropas federais vão atuar também no município cearense de Calcaia. E a justificativa para o envio é o aumento no número de crimes violentos e a presença de facções criminosas em locais próximos às sessões de votação, além da quantidade reduzida de policiais civis e militares nessas três cidades. No primeiro turno, mais de 600 municípios pediram auxílio da Força Nacional. E segundo o levantamento feito pelo próprio TSE, de janeiro pra cá, foram registrados mais de 264 crimes contra candidatos e pré-candidatos. Desse total, 100 homicídios foram consumados ou tentados. Em relação às eleições municipais de 2016, esses números aumentaram em cinco vezes. Selma Dias, para o Brasil em Dia.